Manifestantes fizeram um ato pelo Dia Internacional da Mulher, em Dourados, Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira, 8 de março. Levando bandeiras feministas, as mulheres se reuniram na Praça Antônio João a partir das 16 horas. Houve apresentações artísticas. E as professoras da Rede Municipal de Ensino protestaram contra o prefeito Alain Guedes que se recusa a aplicar a Lei do Piso e trata a educação do município com o maior descaso. Além disso, mulheres da etnia Guarani e Caioá também se fizeram presentes com faixas e cartazes pedindo a demarcação de suas terras, saúde e outras reivindicações. O professor Onildo Lopes esteve por lá e ouviu algumas lideranças presentes no ato. A educação, saúde, falta de água. Nós sofremos na nossa aldeia. Então, precisamos muito. A quem nós ouve que a nossa luta não é só o dia de hoje, mas sim todo dia. Nós sofremos, muitas vezes, ameaças. E fomos até mesmo violentados sexualmente. Às vezes não é pelo nosso patrismo, mas sim pelos brancos. Muitas vezes faz isso com a gente. Às vezes a gente faz denúncia, mas para acontecer essa investigação demora tanto. Até aí, às vezes, nós nos machucamos, perdemos a nossa vida por motivo disso. Então, a nossa preocupação é muito grande por parte disso. Então, precisamos que os nossos apoiadores, agradecemos a eles por terem nos apoiado. Às vezes, até mesmo... Eu nasci aqui em Dourados, cresci aqui em Dourados mesmo, na reserva atual. Eu sou morador daqui mesmo. Não nasci em outra região, mas sim eu nasci nesse local mesmo e eu conheço a minha aldeia. Eu sou também... É um pouquinho a minha raça São Caioá misturado com Guarani. Então, eu sei. Eu sei de tudo. Então, a minha palavra até aí. E que eu tenho muitas coisas para dizer, mas o momento é muito curto neste momento. Então, agradeço a vocês que... Nesse dia, para ser lembrado, Dia 8, Dia das Mulheres, para ser mais lembrado que nós, indígena, mulher, nós temos direito. E lembrando também a nossa etnia, também a Marta Guarani, que foi morta. Até hoje, precisamos ser justificado por quem ela foi morta. Bom, a educação, ela é formada, em sua maioria, por mulheres. E quando a gente tem uma administração que não respeita a educação, você tem uma administração que não respeita as mulheres. E a gente tem uma maioria de mulheres dentro do contexto da educação, mas a educação também é um serviço que atende as crianças, atende adolescentes, e também numa necessidade de atender as mães dessas crianças, desses adolescentes. Então, a gente vem vivenciando aqui em Dourados, já há algum tempo, uma luta no sentido de valorizar a educação. E valorizar a educação significa valorizar o principal instrumento da educação, que é as professoras e os professores. Quando a gente tem professoras e professores que são bem capacitados, remunerados, valorizados, no seu trabalho, no seu dia a dia, a gente consegue garantir uma educação de maior qualidade. Em Dourados, a gente tem percebido um trabalho na contramão, na contramão da educação, da saúde, enfim, de vários outros, de todos os segmentos, que diz respeito diretamente às mulheres. A gente também está vendo aí uma situação caótica na saúde. A saúde também é formada por uma maioria de trabalhadoras mulheres, e que atende também a maior parte da população mulheres. E aqui em Dourados, a gente está vendo uma administração de um prefeito que chega com a ideia do novo, prefeito jovem, mas com umas políticas antigas, e muito mais antigas do que as últimas que tinha. Uma política de destruir tudo aquilo que o povo conquistou minimamente. E no processo da educação, a gente percebe que é um processo de desvalorização, de falta de projeto, inclusive pela própria forma como o prefeito tem administrado. No início do ano, ele chegou com uma proposta de gastar milhões, mais de 8 milhões de investimento, num projeto de robótica. E robótica para a educação é interessante. Eu sou professora e eu queria muito trabalhar com a robótica, mas não da forma como ele coloca, porque da forma como ele coloca é só dinheiro investido, e não exatamente o trabalho da robótica sendo investido para a educação. São milhões investidos, e que a gente também não conseguiu identificar se esses milhões realmente, quanto é que custa esse material, porque a gente fez uma pesquisa na internet em relação a esse material, o custo desse material. E esse material não tinha esse valor todo que o prefeito se dispôs a gastar, num contrato feito com uma empresa de Alagoas. Isso nos chamou a atenção, fizemos uma denúncia no Ministério Público, espero que o Ministério Público faça uma investigação, porque a gente entende que 8 milhões que está sendo gasto num projeto que a gente não sabe realmente o custo disso, pode ser investido de maneira melhor, efetiva na educação, de forma que as crianças realmente sintam isso. Porque as robótica dentro da escola, quando as professoras, os professores não são capacitados, não tem condição de trabalhar com isso, é um material perdido dentro da escola. E a gente entende que todo investimento em educação tem que ser efetivo realmente para que as crianças e adolescentes realmente percebam e aproveitem isso. Então a gente está vendo aí na gestão um prefeito que está menosprezando o principal instrumento da educação, que é os trabalhadores e as trabalhadoras, que é o principal elo entre a gestão e a população. A gente está aí com um piso menor do que o piso nacional. É muito grave o que está acontecendo em Dourados.